E começa hoje em Blumenau a Torresmo Fest, considerada a maior do segmento gastronômico do Brasil, o maior festival de carne suída do nosso país. A sorte é do Moisés Stucker, a gente sabe que ele gosta. Essa é a primeira vez que a cidade recebe o evento, Moisés, é isso mesmo? O que você vai provar hoje por aí? Ô, Marte Lucas, começa hoje ao meio-dia, mas pra mim e pro Adriano Raulino, que tá gravando tudo isso, já começou às sete e meia da manhã. Já tô, inclusive, com o bigode engraxado de tanto comer Torresmo. Mostra aqui, Adriano. Olha só, vocês que fiquem com inveja aí em Florianópolis, no estúdio, fiquem com água na boca, porque a gente tá comendo Torresmo, aipim, pururuca. Tem esse aqui que é o Torresmo em rolo. Gente, tem até carne bovina, pra quem não gosta de carne suína, não é o meu caso, eu sou apaixonado por carne de porco. Tem o frango resmo, que é esse aqui, ó. Aquela pelezinha de frango ainda empanada, coisa mais deliciosa do mundo. Deixa eu falar aqui com o Schultz, que é o produtor desse evento. Não é a primeira vez em Santa Catarina, já estiveram em algumas cidades, mas em Blumenau é a primeira. Schultz, fala um pouco sobre o Torresmo Fest e como é que vão ser esses próximos dias aqui na região. Bom dia. Bom dia a todos, tudo bem? Bom, o Torresmo Fest chegou em Blumenau, nós temos aqui no Norte Shopping. O evento vai de hoje, quarta-feira, meio-dia, até segunda-feira, às 22 horas. A entrada totalmente gratuita e sim, já passamos por várias cidades aqui de Santa Catarina. Bom, fala um pouco, como é que surgiu essa ideia? Deixa eu falar assim, entre aspas, louca no bom sentido de vocês, porque é tudo itinerante. A estrutura grande, todos vocês que trazem, montam tudo, vem tudo de São Paulo. Como é que surgiu essa ideia, Schultz? Em 2019, Eduardo Bueno teve essa ideia de fazer o Festival do Torresmo. Ele convidou o chefe, Adam Garcia, que é especialista em proteína suína. E sim, desde 2019, a gente tem rodado o país. Nós já rodamos mais de 12 estados, são mais de 380 edições, mais de 7 milhões e meio de pessoas já nos visitaram. Bom, 7 milhões e meio. Bom, de hoje até segunda aqui em Blumenau, geralmente nesses eventos que vocês fazem pelo Brasil, quantas mil pessoas passam nesses 5, 6 dias de evento? Ah, em média, passa por volta de 40 mil pessoas no rotativo. 40 mil pessoas. Esse quadrano está mostrando aqui ao vivo para a gente, esse é o torresmo de rolo. Como é que funciona? Ele é assado aqui, ele passa por um processo até a gente consumir, né? Exatamente, o processo, olha lá, o rapaz está temperando, está temperando agora, ele vai enrolar. Enrolado, ele fica nesse processo, ele fica de 4 a 6 horas aí assando. Depois disso, ele é congelado. Depois de congelado, ele é frito e servido. Chutes, falar um pouco das atrações aqui, o Adriano vai mostrar aqui a estrutura. Inclusive, tem mesas, é estrutura coberta aqui para o pessoal, bem tranquilo. Então, se chover, não tem problema. Falar um pouco, tem banda, tem chope, cerveja artesanal vinda de São Paulo para o pessoal daqui conhecer. Fala um pouco das atrações, além, claro, da gastronomia. Bom, então vamos lá. A gente tem sim, nós temos aí os nossos caminhões de chope, tá? Nós temos aí todos os chopes artesanais. E além do chope artesanal, nós teremos show. Hoje, às 17 horas, nós temos uma banda de... Às 16 horas, nós temos uma banda de pagode. Às 20, hoje, nós temos um cover de Charlie Brown Jr. Amanhã, a gente tem o Bohemian Rock, que é um cover de Queen, que vem lá de São Paulo, tá? Na sexta-feira, a gente tem a banda local, que é a banda McFly. No sábado, às 17 horas, a gente tem uma banda local de Perry Jane. No sábado à noite, a gente fecha com Mamonas Assassinas, que é lá de Mauá. E aí, no domingo, nós temos a banda Fórum, que vai fazer rock and roll. Depois, vai ter um especial Hammerstones. E, para fechar, na segunda-feira, a gente tem a banda R9, que é lá do Rio Grande do Sul. E fecha com tributo do Elvis. Lembrando, a entrada é totalmente gratuita. Bom, totalmente gratuita. E o pessoal pode conferir a partir de hoje, já, feriado, quarta-feira, meio-dia. Como é que está a expectativa do pessoal aqui? Ó, antes de falar da expectativa, é isso aqui. A gente vai ilustrar aqui o que você falou. Esse já está assado, pré-assado. Isso, esse já está pré-assado, aquele que vocês viram, fica isso. Pré-assado, já foi congelado. E agora, daqui, ele vai direto para a fritadeira, para ficar neste processo. Ficando pronto assim, ele já vai ser cortado e servido nas bandejas, conforme a opção do cliente. Bom, além de servir, tem que... Ah, prova, fica à vontade. Experimentar. Enquanto eu estou de boca cheia... Eu vou aqui. Você fala da expectativa. Eu vou aqui. Então, a nossa expectativa é a melhor possível. Blumenau é uma cidade linda, é uma cidade boa. Então, estão todos convidados para vir até aqui, de hoje até segunda-feira. Dão meio-dia às 22 horas e a entrada é totalmente gratuita no evento. É só chegar, olhar o que quer comer e consumir. Chutes, brigadão pela entrevista. Valeu, parabéns aí pelo evento. Show de bola, ó. Está uma delícia. Já experimentei de tudo aqui. Agora, daqui a pouco, eu vou experimentar essa costela aqui, viu? Porque o pessoal aí em Florianópolis já estava de olho antes da gente entrar ao vivo. A gente consegue escutar o que vocês falam por aí, né? Nos bastidores. O pessoal da técnica aí, viu, Marta e Lucas? Estava de olho na costela. Mas vem pra cá, come costela, come carne suína. Sensacional. Saboroso demais, parabéns. Muito obrigado. E, ó, o pessoal de Florianópolis está pertinho, feriado. Vem aqui, venha saborear a costela. E, lembrando, cada expositor, cada fornecedor tem o seu caixa, tem o seu preço. Vem aqui, os preços vão de 25, a partir de 25 reais. Tem doce, tem chope. Venham se divertir, vem ser felizes aqui com a gente. É isso aí. Bom, vou deixar vocês com água na boca. Enquanto isso, eu e o Schultz Adriano aqui vamos se deliciar nessa mesa, tá combinado, Marta e Lucas? Se vocês quiserem, vocês venham pra cá e experimentem. Schultz, dá uma mordida aí pra eles só sentirem a crocância. Olha aí. Escutou o barulhinho? É disso que a gente tá falando. Valeu, ó. Bom feriado pra vocês. Daqui eu não saio hoje.